Vamos lá, Ed, agora vamos recapitular a quarta parte para entregar para a última parte, que é a quinta. Nós estamos no Dó, só para recapitular. Paramos aqui, vamos continuar daqui. Parou aqui. Pega para o Dó, vai de novo, aqui em Bá. Ó. Ó. Só isso. Só que nessa parte aqui, olha o que vai fazer quando a gente faz isso aqui. Vai assim, ó. Fá. Ó. Já vai fazer o baixo também, ó. Olha o baixo como é que vai fazer o arpeiro, o arpeiro baixo. Bem juntinho, ó. Fá, Lá, Dó. Fá, Lá, Dó. E faz junto. Beleza? O baixo já foi mostrado, eu vou fazer junto para você sentir. Entreguei para... Entreguei para... Perdão. Ó. Ó. Fá, Lá, Dó. Aproximar mais, né? Estou aproximando. Ó. 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 Fá, arpeja. Ó. Os dois lados aqui e nos baixos para dar peso. Ó. Entrega para o Dó. Ó. Ó. Viu, ó. É bom a gente arpejar, ó. Ó. O polegar, dedo dois e o dedo cinco, que ele já fica pronto a cair no Dó, ó. Ó. Vamos lá, de novo, ó. Perdão. De novo. Estou esquecendo de aproximar para você entender. Ó. Ó. Dó, feijo. Dó. Mas faz o mesmo jeito que embaixo. Agora chegou aqui nessa parte, a gente vai fazer a segunda parte. Só que com detalhes. A segunda parte, você lembra que vai fazer assim, ó. A segunda parte, só que com detalhes. A segunda parte, só que ao invés de você estar fazendo isso aqui, ó. Uma nota para cada barra, uma tecla para cada baixa, ó. O prazo que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tocar duas notas no baixo, ó. Certo? Você vai dar duas notas para cada... Para cada ba... Para cada terça que eu estou dando aqui, ó. Você vai dar dois baixos. Tá tão... 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 Entendeu, ó. É a mesma coisa na segunda parte. Vou explicar também. Aqui, ó. O que você vai fazer, ó. 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 Viu, velho? É a mesma coisa, ó. Só que a primeira parte vai ser... Ó. Ó. Fez isso, irmão. Você vai dar dois baixos para cada terça, ó. Tá ruim para mostrar. Aqui tá ruim para me tocar também. Ó. Ó. Vou mostrar. Viu? Ó. Continua. Igual tem na segunda parte, entendeu? Edson, você vai fazer só isso, ó. A mesma coisa da segunda parte. Só que você vai fazer a dobra ali. Você vai dar dois baixos. Ó. Devagarzinho, para você entender, ó. Parece que eu estou fazendo isso aqui, ó. Dou dois baixos. Tá tão... Tá bom. Tá, tá, ó. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Entendeu? Olha lá, ó. 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 Primeiro baixo separado, né? Ó. Perder um. Tá ruim? Deixa eu ir lá aqui. Vamos lá. Ó. Dois para o baixo separar. Já errei. Entendeu? Devagarzinho de novo. De novo. Você dá a velocidade para a coisa. Certo? Aí pronto, Ed. Aí depois fez isso aqui. Vai fazer de novo. Mima coisa. Aí vai fazer a segunda parte e volta na primeira de novo. Que é o início. Só isso. Beleza? Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.